O Círculo Monteiro 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 No Círculo Monteiro O Círculo Monteiro Não se esfria o frio O calor das palmas dá-lhe as almas brilho Em cada bancada, cada susto e espanto Gargalhada, deixam-se em testões A caixa das reclamações O Círculo Monteiro é portuguesais e zoos Do buraco só de outros azuis O Círculo Monteiro é sempre a sua fama e rei O Círculo Monteiro é sempre em pé O Círculo Monteiro é portuguesais e zoos Do buraco só de outros azuis O Círculo Monteiro é portuguesais e zoos O Círculo Monteiro é sempre a tua свою fama e rei O Círculo Monteiro é portuguesais e de porco… O Círculo Monteiro é portugues Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto